Salve, salve família! Estamos com mais um vídeo. E hoje eu estou indo na AutoZone. Buscar um óleo ali. Um óleo não. Buscar água desmineralizada. Para trocar a água do resfriamento do Fiesta. Último rolê que eu dei com ele. Deu ruim, o carro ferveu. E aí eu estou nessa, né, mano? Preciso ir levar no mecânico. Mas domingão e eu estou na correria durante a semana. Vou eu mesmo fazer. Vou trocar. Crendo que não aconteceu nada de grave, né? O Fiesta, desde quando eu montei ele, ele vem com... Ele está com a mesma água. Uma coisa que era para mim ter me atentado, né? E eu não me atentei. Ter trocado. Porque a água que meu pai colocou lá, acho que deve ser água de torneira. E tal, lá foi o cara dessa água. E eu nem coloquei água e nem tirei água, entendeu? E fiquei rodando. Quer dizer, rodando não. Porque eu ando pouco com o carro, né? Então foi até mesmo por isso. Como o carro ainda não... Eu não entrei para mexer em parte de mecânica com ele ainda. Então eu nem me atentei a isso, né, mano? Só que aí final de semana aí deu ruim. O carro ferveu. Vou trocar. Vou... O reservatório aos homens. Não sei se eu vou conseguir achar. Os homens. Não sei se eu vou conseguir achar o reservatório dele, mano. Porque eu procurei no Mercado Livre e eu não achei. Se eu não achar, eu vou tirar para fazer uma limpeza no meu lá. Metei o líquido para dentro. Crendo que não corroeu nada a junta de cabeçóis, o bagulho, né? Porque se não... Já viu, né? Cabeçotão vai ter que fazer. Mas acho que não aconteceu nada, não. Aí é Castor. Castor Suspension. Nossa, nem sei para onde eu estou indo, mas... Já chegamos na Autozone. Ah, os bagulho... Os líquidos lá eu vou achar. A água e tal. Mas o reservatório... Desesperançoso. Mas vamos lá ver, né? Aí, ó. Autozone. Aposeada, como eu pensei, no reservatório, nem... Nem cadastro do... Do reservatório do 95 tem. 96 tem. Só que é diferente. Eu não sei se dá para adaptar, mas... Vou tentar limpar o meu. Vou dar uma limpada lá e ver se vai virar. Aí, chegamos aqui da minha mãe. Vamos ver se vai dar para limpar esse reservatório aí do... Do Fiestão. Vamos embrulhar a criança. Você está maluco? O Fiestão é monstro, hein? Você é louco? Criança do pai. Adoro. Olha a cor desse reservatório. Não dá nem para enxergar nada. Tentar dar uma limpada. O Bel vazou um monte de água, a hora que ele ferveu, ó. É que eu dei uma limpadinha, mano. O bagulho sujou tudo, mano. Vamos lá, né? Mão na massa. Aí, ó. Já abri. Se vai dar para ver. Eu abri a valvulinha ali, ó. Coloquei uma garrafa, porque a água... Está vindo, está... Olha, não está jogando a água aqui, ó. Aí, não joga a água para cima aqui, ó. Sujar todo o motor. Então, eu até achei esse reservatório aqui, ó. No Mercado Livre, para comprar os preços salgados. Achei um só com preço acessível. Mas a maioria deles era 250 pau. E o meu, ele está bom, mano. Só está sujo. E eu estou com pressa para resolver. Quer dizer, não é pressa. Sem tempo para resolver isso. Então, eu peguei hoje para resolver. Então, vou trocar e vou dar uma limpada nele ali. E vamos ver se não ficou nada no cabeçote lá. Aí, galera. Para mim limpar por dentro os canos, o que eu vou fazer? Vou meter candida, sabão e pó e vênet. Lembrando, eu não vou ligar o carro, tá? É só para a água circular a hora que sai tudo. Está mil graus. Esse negócio limpa mesmo. Eu já limpei uma vez o do Prisma. Mas faz tempo. Preciso limpar o do City. O City está amarelo também. Aí, a água já está caindo limpinha. Saiu bastante sujeira. Lembrando, tá? Não liguei o carro. Só vou ligar o carro depois que eu vou limpar o reservatório e trocar a água. Água sem dó. Ó. Aí já fiz toda a limpeza por dentro das mangueiras. Tirar o reservatório agora. Limpar o reservatório. Depois eu vou jogar água normal ainda com o carro ligado. Ver se tem alguma coisa na bomba para sair tudo. Aí depois eu vou fazer a troca pelos Breguenite lá. Pensa, a mangueira faz uma vida que não sai daqui. Eu já tirei a abraçadeira. O bagulho está colado. Eu estou com medo de quebrar o reservatório. É doida. Também faz uns 20 anos que acho que essa mangueira não sai daí. Aí, saiu. Graças a Deus. Original. Cara, muito caro. Então vamos dar um jeito nesse aí. Aí, saiu o reservatório. Pior que para limpar isso aqui vai ser o osso, hein? Porque a passagem que ele tem ali, ó. É bem estreita para esse lado de cá, ó. Que está mais sujo. Que daí eu ia limpar com areia, né? Que é como todo mundo indica aí. Mas eu vou tentar limpar. Vamos ver se vai dar certo. Fazer uma limpeza aqui já. Aproveitar que eu tirei, né? E marcha. Então, vou jogar areia aqui. Vamos ver o que vai virar. Aí, eu não sei se vai dar para ver. Tirei o reservatório aqui, ó. Quem quer saber se um carro é íntegro de ferrugem. É só você ver embaixo do reservatório de água. Embaixo da bateria. Se não tiver podre, ó. Original. Tem as colas aqui, ó. Quem é que não tiver podre é porque o carro é bom de lata. O carro não ficou muito no tempo. E a ferrugem não comeu ele. É só para ser um paninho, ó. Ficou zero. E a lata aqui, ó. É inteira, tá vendo? Porque eu não vou tirar a bateria. Mas dá para ver que a lata está toda aqui, ó. Da bateria. Sem ferrugem. Aí, eu estou fazendo bagulho com areia. Aparentemente, não está melhorando nada. Dá para ver o nível, mas... Só se eu tirar a sujeira ali dentro, para não ficar sujando mais, já está bom. Mas vamos ver se vai clarear alguma coisa. Zero não ficou. Eu sabia que não ia mudar muita coisa. Mas, ó. Dá para ver a água dentro, pelo menos, ó. Melhorou uma coisinha. Que antes ele estava... Está vendo aqui, embaixo? Deixa eu colocar no chão. Ele estava todo assim, ó. Que é pela parte de dentro. Então, saiu bastante. Reservatório no lugar. Continua amarelo, mas a intenção aqui é dele ficar limpo, né? Sem sujeira por dentro. Aquela sujeira amarela que saiu. Até que ficou bom. Só está amarelo. É isso aí, já. Agora, eu estou colocando a água. Dá até para ver aqui, ó. No mínimo. Agora, vai encher. Vou ligar o carro. Ligar o carro. Deixar rodar essa água. Depois, soltar ela. E depois, vem com o produtinho. Zero, mas a água aqui, ó. Antes não dá nem para ver, ó. Só dá para ver a água. É, ligou. Agora, eu vou soltar a água. E deixar a mangueira ligada para ficar girando dentro do sistema do carro aí. Para tirar a sujeira. Vamos ver. Mesmo lavando tudo, com a água e o aperto da água ainda. Porque eu acho que fica a água na... Ah, tem lugar que eu acho que não alcança, né? Aí, a água agora está saindo limpa. Eu vou deixar mais um pouco. Ou seja, eu deixei aberto lá embaixo do radiador para a água ir saindo. E deixei aberto aqui, ó, direto da torneira. Daí, ela vai trocando toda a água. Daí, depois, na hora de trocar o fluido, eu vou fazer quase a mesma coisa. Daí, dá para ver, ó. Bem aqui que está saindo a água. Tira isso aqui. Olha lá, ó. Ela sai ali e vai trocando. A água suja por água limpa. Depois vem o... Os químicos. Então, a intenção é eu deixar assim até ligar a ventoinha, né? Ligar, desligar. Daqui, desligar a ventoinha. Eu vou esperar um pouquinho e fazer a troca aí da água pelo... Agora, eu fechei a água, fechei a saída lá. Vou deixar a ventoinha ligar. Deixar a ventoinha ligar para girar. Aí, eu tiro essa água e coloco os químicos. Ainda não ligou a ventoinha, mas tudo, aparentemente, está correndo bem. Bomba de água está funcionando legal. A água de retorno está vindo aqui, ó. Então, está bombeando a água. Já faz um tempo que eu liguei. Não ligou a ventoinha ainda, mas a temperatura está subindo bem devagar. Deixa eu ver aqui. Olha lá, a temperatura normal. Estou esperando subir. Vê, ó. A ventoinha ligou. Beleza. Funcionando. Vamos ver a temperatura lá. Eu acho que não subiu muito. Subiu pouco. Eu acho que meu cabelo só tinha junta, deve estar tranquilo. Não derrambo água. Agora vai desligar a ventoinha. Eu vou desligar o carro. Tirar toda essa água. Deixar esfriar. Depois eu venho com... Beleza. A ventoinha desligou. Não vazou água. Vamos desligar lá. Festoso. Monstro. Feliz, hein? Graças a Deus. Nenhum problema. Agora eu vou lá buscar a minha esposa. Enquanto isso, eu esvazio a água aqui e eu... E ele esfria pra depois eu jogar os produtos. Top. Aí, filho, ó. Mija. Apesar que eu acho que eu vou jogar um pouquinho de água fria ali, porque vai que... Que dá ruim, né? Porque eu estou tirando a água. Pensando bem, não vou tirar toda a água, não. Porque vai que... O motor está quente, né? Vai que dá ruim. Vou deixar a água aí e vou colocar um pouquinho mais de água. Quando eu voltar, eu tiro toda. Aí, vamos levar a minha mera madame embora. E já eu volto pra finalizar o processo lá. Mas acho que não deu ruim, não, hein? Voltamos. E vamos continuar. Trampo. Está escurecendo já, hein? Beleza. Vou soltar a água agora. Soltando a água já. Olha, o motor está um pouquinho quente ainda. Mas eu acho que dá pra trocar. A água que está saindo, está saindo limpinha. Cristalina e está quente. Sem nenhuma sujeira. Ah, e eu estou falando que o problema foi solucionado, está tudo certo ainda. Na verdade, não dá pra saber. Porque jogando o aditivo lá e a água, se tiver alguma coisa corroída pela água e estiver entupido, aquilo lá vai desentupir. Daí vai gerar vazamento. Claro, não vou jogar agora, já vai aparecer, né? Isso aí eu vou jogar, vou rodar um pouco. Se tiver com problema, o problema vai vir à tona. É isso aí, 5 litros de água desmineralizada. Eu não sei. Eu acho que não vai mais que 5. Espera que não vai. E 1 litro de... A do Breguenite lá. Vou colocar agora. Eu não tenho lugar pra deixar a cama, então eu vou colocar. Depois eu mostro aí se deu os 5 litros ou faltou. Coloquei, tá no nível máximo ali, ó. A água. Sobrou um golinho aqui. Só que eu tenho que tirar o ar, né? Então eu vou ter que abrir lá, deixar vazar um pouquinho pra sair a bolha de ar. Depois eu jogo o restante. Daí depois que eu jogar aquele 1 litro, eu vou encher até a boca. Eu vou abrir lá pra esvaziar e chegar no nível ali. Daí já era. Esse rosa aqui é tão vibrante. Esse aqui eu comprei, ele é concentrado. 1 litro concentrado. Vou mandar tudo. Eu não vou filmar cocão que senão vai dar ruim aqui. Até a última gota. Tô marcando no nível. Tá aqui, ó. Acima do nível. Ele tem que ficar aqui, ó. O mínimo e máximo. Mas eu vou deixar ele um pouquinho pra cima do máximo. Ele já tá mijando o rosa aqui, ó. Lendo pra fora. Baixar mais um pouquinho. Não, meu carro está sangrando. Meu Deus. Agora dá pra ver ali. Beleza. Fechei ali. Dá aquela partida. Vamos ver como que vai funcionar aí. Vou dar partida antes de tampar. Vou partida com aberto aqui. Por causa que se tiver algum vácuo de bolha, sei lá, já sai. Depois eu fecho. Daí vocês me perguntaram onde que eu vi isso, onde que eu aprendi isso, mano. Lugar nenhum. Eu olhei alguma coisa no YouTube, mas eu meti as caras pra fazer assim. Se você quiser fazer, fica à vontade. Aqui parece que o bagulho deu bom. Vamos ver, né? Daqui uma semana. Você é louco. Zero, zero, zero. Vou colocar a tampinha. Pronto pro rolê. Um banho nele. Faz tempo que eu não lavo, mas... Mas dá tempo não. Tá escurecendo já. Tá tarde. É isso aí, galera. Fiquei bem satisfeito com o trama. Aqui a intenção era tirar a sujeira. Né? Ainda dá pra ver aqui, ó. O líquido. Melhorou. Ai, 20%. Melhorou. Sem sujeira. Já liguei. É, acendeu. Já ligou a ventoinha. O líquido continua rosinha. Finalizar. Vamos dar aquela minimizada aí na sujeira. E já era. Só. Isso aí, ó. Finalizou. Brinquedão guardado. Isso aí. Finalizando mais um vídeo. Não esquece de deixar o like. Compartilhe se você curtiu aí. Tamo junto. Valeu. Tchau.